Oi minha gente, começando mais um vídeo aqui no canal, descabelada né, novidade pra vocês, tô na luta, hoje acordei cedo, hoje é sábado, acordei cedo, lavei tanta roupa minha gente, já limpei meu aspirador, já dei uma geralzinha no meu armário de cozinha, que machado eu vou no mercado comprar umas coisas, eu tô adiantando muitas coisas porque essa semana segunda-feira eu vou precisar sair, aí, então pra não acumular bagunça né, e a Evaldo vai ficar com a Avina em casa, eu quero deixar tudo em ordem, aí agora pela manhã eu fiz isso tudo, já lavei as roupas, amanhã que é domingo, na verdade eu vou sair no domingo né, e volto só na quarta-feira, então depois eu explico pra vocês pra onde é que eu fui, então eu vou lavar amanhã os lençóis de cama pra deixar tudo cheirosinho pra eles né, também vou adiantar o almoço já, a Evaldo não sabe fazer comida minha gente né, a mãe dele mora aqui do lado, mas pra também não tá dando trabalho pra ela, e é só eu fazer arroz, um feijãozinho né, e ele só esquentar no micro-ondas, esquentar feijão no fogo, fazer uma misturinha, alguma coisa de carne bem fácil, mas eu quero assim já deixar metade das coisas feitas pra ajudar ele, então eu já organizei aqui meu quarto, não filmei pra vocês, que acabei esquecendo né, mas eu vou filmar agora, passando aspirador, um mop, vou limpar toda a casa organizar e vou lavar meu banheiro também, tá certo? Então eu vou filmar já adiantando também o conteúdo que eu vou compartilhar semana que vem, esse vídeo de sábado eu só vou liberar na segunda-feira, o último vídeo vocês viram que chegou novidade, já já eu vou mostrar ali a sala, toda já organizadinha, ai gente, tô tão feliz, muito obrigado pelo carinho, então, o que que eu vou fazer mais minha gente, é isso mesmo, tá? E vou filmar tudo pra vocês, espero que vocês gostem do vídeo, é uma rotina bem rápida, tá? Não se esqueçam de curtir, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e me seguir na minha rede social que é o Instagram que tá passando aqui embaixo Então eu vou logo aspirar aqui, aspirar o meu quarto e o quarto de lavinha e passar um mop, aí eu volto pra mostrar todo finalizado limpinho, os dois quartos, tá? Aqui eu já troquei os lençóis, já tá top de linha no meu, só falta trocar agora no de lavinha Se inscrever no canal, ativar o nosso canal, se inscrever no canal, ativar o nosso canal e ativar o nosso canal This girl's a wonder She loves me, yeah, she needs to know I love her I wonder if we'll make it through this summer Just wanna touch like back when we were younger Yeah Why don't you love me, love me, love me Touch me, touch me, touch me, mama Why don't you love me, love me, love me Touch me, touch me, touch me no more Love me, love me, love me Touch me, touch me, touch Love me, love me, love me Touch me, touch me, touch Eu estou divinded, starstruck, but hate is God, I'm indecisive Eu estou divinded, mas não posso acordar, não posso acordar, não posso dormir alone Esse boy tem um problema, quando ele é um problema, meu problema é um problema Dasnostante é um problema e é um problema, meu problema Música Olha pessoal, o quarto todo finalizado, só mostrei pra vocês passando o mop no chão e o aspirador, porque a cama eu já tinha arrumado, né? Já tinha trocado os lençóis, aí coloquei aqui essas almofadas, que eu achei que ficou linda essa combinação, o que é que vocês acharam? Então, limpei também a minha penteadeira, passei um paninho com lustra móveis, também não filmei pra vocês, né? Ó, mas agora eu tô mostrando, tudo finalizado. Aí, ó, vou mandar a Evalda olhar ali, ó, tá cheio de roupa no farol, vou mandar a Evalda olhar pra ver se tá tudo seco já, pra dobrar e guardar. O quarto de lavinha também. Tá todo finalizado, todo limpinho, vou mostrar lá pra vocês. Ó, pessoal, tudo arrumadinho também, troquei os lençóis daqui do quarto dela, vocês viram. Passei até um lustra móveis aqui nesse cantinho, mas não filmei. E também aqui nessa parte, ali tá o nebulizador que ela tá gripada, tá tomando nebulização. Ó, tô cansada já. Aí, agora eu vou encarar o quê? A sala e a cozinha, minha gente, que é o que falta. Tô ali escutando uma musiquinha. Mostra só a baguncinha aqui que tá essa sala pra vocês. Olha só, tava o tapete aqui, eu tirei, tá ali, coloquei esse lençolzinho, né? Vocês sabem, eu escolhi sofá num tom claro, mas eu sabia que eu risco de sujar bastante, né? Mas aí o que que acontece? A manta que eu tenho é muito pequena, gente. E tá muito velhinha, tô precisando de uma manta nova. Então, quando eu for em outra cidade, eu vou comprar uma manta enorme de dois metros. Vou filmar pra vocês, tá? Vou levar vocês pra passear comigo. E vou também comprar umas capas novas de almofada, bonita, né? Essas daqui são lindas, ó, que é, né? Jato sofá. Aí tá aqui esse lençolzinho, né? Pra não sujar tanto. Mas tá ótimo, eu amei essa cor, lá, vindo do cinema. Eu amei essa cor, combinou bastante com a minha sala. Então, ó, vou limpar aqui a mesa, arrumar a cozinha. Tô escutando o Gustavo limbo pra limar, né? Simbora que eu já tô quase acabando. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change. Play the game that we say. I need a break. I'm done, stayin' strong. Need to move on. To be what I want, I'll keep dreamin' on. I'm done, stayin' strong. Need to move on. To be what I want, I'll keep dreamin' on. To be what I want, I'll keep dreamin' on. To be what I want, it's never too late. Game taste on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise with your hate on that. I don't play both sides with me, no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come now we're done. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let your side cause it ain't worth it. Time is stayin' strong, need to move on. To be what I want, I'll keep dreamin' on. Time is stayin' strong, need to move on. To be what I want, I'll keep dreamin' on. To be what I want, I'll keep dreamin' on. I wanna be so high, I wanna be great. I'm gonna be so high, it's never too late. To be what I want, I'll keep dreamin' on. Se inscreva no canal. 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 E é isso, minha gente. E é isso, minha gente. Desculpa se o vídeo não ficou tão bem gravado. Não filmei tudo que eu queria filmar pra vocês, que eu tô na correria. Mas espero de coração que vocês tenham gostado. Tá bom? Então, não se esquece de curtir pra dar aquela força. Se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Vem fazer parte da família. E me seguir na minha rede social, que é o Instagram. Tá? Então, um beijo, 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 um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!